O convidado nosso essa semana é Roberto Showa, fica difícil até de dizer tudo o que ele é. Ele é agente federal da Polícia Federal, é professor, é dedicado a uma causa que é bem anterior a toda essa polêmica do armamento. E aí ele tem especializações na UENF, na PUC do Rio Grande do Sul, na UERJ com doutorado. Ele conseguiu mesclar o que é social e o que é criminal numa compota só. Então ele é muito apto a falar do que a gente vai falar. E é autor do livro Armas para Quem, tem um subtítulo. Mas é o título maior que chama atenção. E, fechando o pacote da apresentação, ele foi o primeiro campista a ser chamado pela equipe de transição do Lula por uma Câmara Técnica que vai discutir exatamente essa questão do armamento ou desarmamento, que divide opiniões, etc, etc. E eu queria saber a sua. Acho até que é um assunto que se politizou demais, quando eu acho que ele podia ser simples, como é. Sim ou não. Sem botar paixão política. Qual é a sua visão sobre essa questão do armamento que cresceu tanto no Brasil? Primeiro agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui, de falar sobre um tema tão controverso na sociedade. E, Aloysio, eu acho que a questão não é sobre armar ou não armar uma sociedade. Eu acho que é a gente ter controle sobre esse mercado. Porque há uma ideia vigente, entre muitos, de que o Charley, de 2003, que se chama Estatuto de Desarmamento, ela proibiu que as pessoas comprassem armas de fogo. O que é uma mentira. Porque, em 2017, 14 anos após a entrada em vigor do Estatuto de Desarmamento, já se vendia no Brasil o dobro de armas de fogo que era vendida antes do Estatuto de Desarmamento. Então, sempre se pôde comprar armas de fogo. O que não existia era o afrouxamento. Era você permitir que as pessoas pudessem adquirir grandes quantidades de armas de fogo, armas de fogo que eram restritas para a utilização de forças de segurança e forças militares, e que as pessoas pudessem circular armadas pelas ruas. Que isso, sim, é o que aconteceu recentemente. Então, sou a favor que as pessoas possam adquirir armas de fogo, mas com controle, com fiscalização, mediante avaliação de critérios objetivos e subjetivos. Essa pressa de... Não é um termo meu, gente. É um termo que se usa e liberou geral com os clubes de atiradores. Que, basicamente, isso tem em vários outros países. Mas a maneira como você acha que o Exército perdeu o controle e as outras instituições públicas de segurança perdeu o controle do próprio armamento, lotes de bala mesmo, como se diz, que ninguém tem controle, foi apreendido em situações totalmente diferentes. É isso que foi aí que esse liberador geral pecou? É porque o que acontece? Quando a gente vem... Eu acho que a mudança, ela começa a acontecer ainda no governo Temer, que é criada a figura do porte de trânsito. O que é isso? É a possibilidade do CAC, que é o atirador esportivo ou caçador, ir da sua casa para o clube de tiro, ir e voltar com arma pronta para uso. O que isso ligou a um alerta? Porque o porte de armas sempre foi exceção. Você andar armado, circular armado nas ruas, era algo que era excepcional. E com essa facilitação, muitas pessoas viram, olha, se eu me registrar como atirador, eu poderei circular armado pelas ruas. E você teve uma busca por esse registro, que começa em 2017. E quando o Bolsonaro assume o governo em 2019, ele começa a aumentar ainda mais o afrouxamento, permitindo que a pessoa vá de um lugar a outro, mas em qualquer trajeto. Isso automaticamente fez o que? A pessoa pode circular armada por onde quiser, contanto que ela dê a desculpa de que está indo para o clube de tiro no final das contas. E possibilitou que essas pessoas adquirissem enorme quantidade de armas de fogo e de munição, independente do tempo que ela tem no esporte. São pessoas que se registravam como atiradores e podiam, de um dia para o outro, adquirir 60 armas de fogo. Podendo ser 30 de calibre restrito, como fuzis. A gente está falando em pessoas que, de uma hora para a outra, passavam a ter acesso a verdadeiros arsenais. E isso, sem aumento de controle e fiscalização, sem melhoria das ferramentas. E isso proporcionou que a gente tivesse hoje um mercado completamente descontrolado, que é o que está acontecendo. São várias notícias na mídia de criminosos que estão acessando armas legais, que estão conseguindo através desse afrouxamento da legislação. São compradas ilegalmente e vendidas ilegalmente. Às vezes ainda é pior. São vendidas até ilegalmente. Porque é criminoso se registrando como atirador e comprando. Porque o Exército sequer faz pesquisas em bancos de dados para saber se a pessoa responde a crime ou não. Quer dizer, a pessoa chegou, apresentou um documento dizendo que naquela cidade ela tem o nome limpo e de que ela faz uma declaração dizendo que não responde a nada, o Exército não pesquisa para saber se nos outros 5.500 municípios a pessoa responde a algo. Aconteceu em Minas Gerais. Um integrante do PCC se registrou como atirador, foi autorizado pelo Exército a comprar armas e comprou dezenas de armas. Só foi descoberto numa investigação da Polícia Federal. E ele respondia a mais de 15 processos por homicídio, tráfico de drogas e tudo. E nessa comissão técnica da qual você está participando, já existe uma linha de um freio de arrumação nessa questão do controle? Isso vai começar por aí do controle de se recadastrar todas as armas, ver com quem está. Como é que isso vai funcionar? É um grupo composto por várias pessoas que estudam armas de fogo, que já trabalham com esse tema há algum tempo. A gente também tem juristas, pessoas que trabalham mais especificamente na questão legislativa. E sim, a gente debate muito sobre isso. Como vamos melhorar os controles, melhorar a fiscalização, o que fazer com determinadas armas que estão em circulação, por exemplo, fuzis, que trazem um impacto para a segurança pública, como impedir que essas armas continuem chegando no crime organizado, como melhorar a gente saber onde essas armas estão, porque há um problema de bancos de dados. Hoje, por exemplo, o Exército que fiscaliza os CAQs, às vezes não consegue informar quantas armas tem em cada município do Brasil. Como é que você vai elaborar uma política de segurança pública no seu município se você sequer sabe quantas armas tem no seu município? Quer dizer, isso não é um dado que fica restrito ao Exército, é um dado importante para quem elabora a política pública. Então, o desafio é grande, mas está sendo debatido, a gente está propondo melhorias em vários pontos, e algo que é muito importante é a gente conseguir evitar que essa enxurrada de armas no mercado continue. Eu queria saber da cultura da arma. Por exemplo, na América, nos Estados Unidos, as pessoas desconhecem que essa questão da cultura da arma americana está na Constituição, que foi feita na Filadélfia, não foi feita nem em Washington, foi feita por quem ganhou aquela guerra civil. Então, parece uma coisa muito enraizado na cultura americana. E tem paradoxo, em Nova Iorque ninguém pode portar arma. Então, a gente fica tradutando e dizem que toda tradução é uma traição. Quando a gente começa a traduzir esses modelos para cá, parece até que os caques aqui é igual o famoso clube do rifle na América. Eu queria saber se você estudou sobre isso, se eu estou falando bobagem, estou dando cheiro no pé, ou tem alguma coisa a ver? Eu vou te puxar para o nosso exemplo, e isso eu boto até no livro. O Brasil, na década de 80, era parecido com o mercado americano. Você não tinha controle de armas no Brasil, você não tinha sequer um banco de dados. Você comprava um revólver, uma pistola, em lojas de departamento, a gente lembra, Mesbla, Cias. Você tinha lá, do lado da vara de pescar, você comprava um revólver. Circular armado pelas ruas no Brasil não era crime, e até 1997 era uma contravenção penal, a mesma coisa do jogo de bicho. As pessoas andavam armadas nas cidades. A gente tem estudos que comprovam que milhões e milhões de armas de fogo entraram em circulação, nessa época, sem controle nenhum. Porque quem resolvia a documentação era o vendedor da loja, que trabalhava também como despachante. Claro que não nos níveis americanos, que se vende fuzis semi-automáticos para criança. São escalas diferentes. Mas o americano realmente tem essa cultura que tem a ver com a milícia, tem a ver com coisa... Milícia no termo deles... A milícia que o Roberto... A americana é diferente da nossa. São moradores de determinados bairros que se revejam... Exatamente. Não é uma coisa que se comanda aqui. Como um miliciano brasileiro. Era outra milícia. É toda tradução, uma reação. Exatamente. Então, deixar bem claro aqui. Então, você tinha esse conceito. A National Rifle Association americana é mais um grupo de lobby para defender o interesse dos americanos e principalmente da indústria armamentista também. Dos americanos armamentistas. A gente agora tem algo parecido no Brasil, que é o movimento pró-armas, que é algo que começou agora durante o governo Bolsonaro. Que é um movimento que se fez muito para defender os caques, que são os atiradores, caçadores e colecionadores, e o direito deles terem armas e andarem armados. E eles foram um pouquinho além da National Rifle Association porque agora eles elegeram congressistas. O presidente do pró-armas foi eleito e eles elegeram, se não me engano, 23 pessoas que apoiavam diretamente e o pró-armas exigia vaga no gabinete para controlar os mandatos, para saber se esses eleitos estão agindo de acordo com os interesses armamentistas. Quer dizer, é algo diferente. A gente passou um pouco do lobby para ter uma bancada diretamente vinculada para defender os interesses de 700 mil pessoas armadas. E, Aloysio, só para ter uma noção, a gente tinha, antes do governo Bolsonaro, cerca de 150 mil caques registrados no Brasil. Esse número está chegando a 700 mil. Olha, esse crescimento, se foi pelo esporte, a gente não precisa se preocupar mais com Olimpíadas, porque nós vamos ganhar tudo pela frente. Porque o tiro esportivo se tornou um esporte nacional. Mas, pelo que eu sei, pela minha pesquisa, pelo trabalho que eu tenho feito, 90% desse público que chegou é o público que iria e quer circular armados. E é isso que a gente precisa. A gente precisa diferenciar o esportista, a pessoa séria, daquele que chegou e que só quer circular com arma de fogo. Então, pegando e fazendo um link do que eu toquei no clube do rifle, que é muito famoso nos Estados Unidos, tem um efeito aí. Eu vi um documentário do Mac Amor, se não me engano, chamado Tiros em Corubaia, um dos maiores massacres já ocorridos nos Estados Unidos. e que eles até levam... Aquele ator que fez Ben Hur, que eu esqueci, que era o presidente do clube do rifle. Tchau, Torresto. Exatamente. Obrigado pelo socorro. E ele leva um retrato de uma das meninas que morreu em Corubaia, que tinha marcado uma entrevista com o ator e depois não falou o tema e ele ficou constrangido, porque... Essa coisa deixa todo mundo constrangido. Mas, coincidentemente, estão ocorrendo fatos que se assemelham muito a Corubaia. Não sei se a maioria já leu sobre, ouviu filmes, um negócio que chocou o mundo. Nós estamos... Já tem uns efeitos Corubaia por esse dia no Espírito Santo. Parece que muito recentemente queriam aprender em Caruaru, lugar que fazia artesanato. Foram aprender 30... 3 mil. 3 mil aprenderam muito mais. Como que está essa coisa? O que acontece é... Infelizmente, isso era algo que já era previsto por quem estuda arma de fogo. Você tem... A facilitação do acesso à arma de fogo está muito maior. A gente tem visto casos de crianças de 3 anos pegando arma de fogo do pai, que era Ká, que deixou sem cautela necessária e atirou no irmão. Caso de criança de 8 anos que pegou uma arma de fogo que estava no banco de trás do carro, atirou no cunhado. A gente tem visto vários casos. Isso também acontece nessa questão dos ataques à escola. Isso são armas que estavam ali com fácil acesso a esses jovens e adolescentes que pegaram e cometeram esse crime. Teve no Ceará, também um adolescente que atirou em 3 lá. A gente teve agora esse caso do Espírito Santo. Teve esses dias, a polícia conseguiu prender um no Distrito Federal que estava fazendo ameaças de fazer algo parecido. Então, é um problema que a gente vai ter que enfrentar, infelizmente, porque entraram em circulação milhões de armas de fogo é um número enorme de armas de fogo. A quantidade de munição, nunca se vendeu tanta munição nesse país como se vendeu nos últimos anos. Isso está tudo em circulação. São bens que duram décadas. A gente está falando de revólveres e pistolas que com manutenção mínima dura 30, 40 anos. Hoje, a gente sofre os efeitos das vendas de armas dos anos 80. A maioria dos crimes cometidos no Brasil, diferente do que as pessoas acham, que os crimes cometidos são com armas que entraram pelo Paraguai ou pelos aeroportos ou pelos portos, não. A arma principal utilizada para cometer crime no Brasil é a revólver calibre 38 de fabricação da Taurus brasileira. Exatamente. é a arma utilizada no crime. A gente tem que pensar, parar de pensar que o crime no Brasil é igual o Rio de Janeiro da comunidade, do fuzil importado da K-47. Não. O crime no Brasil, o grande crime, é discussão banal, é discussão por briga de trânsito, é discussão de vizinhos, é discussão em barca e é utilizada esse revólver que entrou lá atrás. E agora a gente vai ter que encarar essa quantidade de armas que entrou em circulação. O que vai ser feito? Vai se incentivar novamente uma campanha de entrega voluntária de armas? Como foi feita em 2008, foi feita em 2009, pode ser uma saída. Você enlouça a capa do Guilvo e do Roberto, tem uma arma aqui que parece que esse é um grande problema. Parece que vocês querem tirar essa arma de circulação que é um tipo de pistola muito perigosa, porque sair com um fuzil na rua é meio complicado. E essa aqui você bota atrás. é vergonha isso aqui? Essa arma é a arma que dá a maior dor de cabeça? Essa pistola aqui, o de pente? O mais vendido no Brasil, historicamente, foi o revólver. Sempre foi. Quando o governo Bolsonaro vem, ele muda os calibres. Isso é uma coisa que modificou o mercado. Porque você, até Bolsonaro, você podia comprar um revólver 38, uma pistola 380. era o máximo calibre que você podia comprar de pistola. Quando o Bolsonaro vem e modifica e libera calibres que eram antes restritos, e você permite que a população compre 9 milímetros, 45, 40 pistolas, rapidamente a pistola começa a ser a arma mais vendida no Brasil. Isso é um desafio para o novo governo. Primeiro vai ter que decidir. Vou mudar os calibres? Não vou. Se mudar, o que faremos com as armas que entram em circulação? Esse debate está sendo feito. Agora, a decisão, só o governo que vai poder tomar. Roberto, o seu currículo é muito... Mostra que você estudou fala com propriedade, você fez PUC no Rio Grande do Sul, o ERG, Direito Criminal, e também Sociologia, quer dizer... Então, você está bem apto, porque eu estou repetindo isso para falar sobre isso. mas existe a questão da arma. Eu tenho um amigo, muita pretensão chamar de amigo, mas é. O Manso, repórter da Folha de São Paulo. Bruno? Bruno. Conheço. O Bruno, ele é jornalista de formação e é professor, tem um laboratório... Do Neve, da USP. Da USP. e o Bruno contou uma história muito, assim, fantástica. Ele conseguiu um depoimento da juíza aposentada, Denise Frossato, a que desmantelou aqueles bicheiros da velha guarda, né? E ela conta para ele que era como juiz substituto da cidade do Rio de Janeiro, cinco, seis, várias, e tal, eu tinha que percorrer aquilo. Até um dia que ela achou uma sala escrito sala dos inquéritos. Ela cautelou que era praquinha e mandou abrir a sala. Então, ela achou as etiquetas das armas, tudo muito direitinho. E ela fala assim, quem já conviveu com cartório sabe que se não tiver borra de café e as etiquetas estiverem todas no lugar, porque ninguém botou a mão, ninguém estudou. Então, ela pediu para descer com aquelas armas e ela cheirou algumas, tinha cheiro de pólvora. Então, a analogia feita pelos dois, por Manso e também pela Denise, era que as armas ganhavam vida à noite e novos crimes eram praticados, por isso que não tinha autoria do homicídio. Porque era impossível achar que aquelas armas que cumpriam um turno da manhã e da tarde no cartório. Então, eu ganhava um vidro da noite e saía. Essa analogia cabe para o ambiente que a gente está vivendo? Não, né? De certa forma, sim. Porque a gente tem visto, eu já tenho estudado alguns casos, que armas legais estão sendo adquiridas por pessoas com a justificativa de serem caques e estão sendo às vezes revendidas diretamente para criminosos, sendo adquiridas como pessoa atuando como laranja, mas para serem utilizadas, na verdade, por criminosos. E a gente chegou ao ponto de, por exemplo, na Paraíba, um CAC ter adquirido uma grande quantidade de armas e ter alugado para criminosos. Isso tornou empreendedor do armamentismo no Brasil. Porque ele comprava as armas e alugava inclusive para quadrilhas rivais. Olha o nível que se chegou. teve um caso no Rio Grande do Sul também que a pessoa adquiriu arma de fogo e alugou. Você tem casos de pessoas no Rio de Janeiro, de comunidades controladas por milícias com nome limpo, que estão sendo levadas a se registrarem como caques para que essas armas sejam repassadas para milícias. E a gente já tem casos de pessoas que estão se registrando como caques para atuarem como milicianos no Rio de Janeiro. Porque qual sempre foi o interesse da milícia? Uma coisa que sempre foi muito cara para eles é você ter uma pessoa que possa circular armada legalmente. Por isso, muita participação de agentes de segurança pública e ex-integrantes de segurança pública. Hoje, o que o CAC pode? Circular armado legalmente. É uma força que está pronta e com acesso a grande quantidade de armas e munições. Então, diferente do que muita gente acreditou, essa política armamentista ela não trouxe mais segurança. Na verdade, ela fragilizou ainda mais a segurança pública. Porque teve casos, por exemplo, do Roberto Jefferson, um CAC que disparou fuzil contra policiais federais. A gente teve um caso no Rio Grande do Sul onde uma equipe da Polícia Federal foi cumprir um mandado de busca e apreensão por um crime de lavagem de dinheiro, onde não há violência. Os policiais foram recebidos a tiro. Um policial tomou dois tiros. Era um CAC com dezenas de armas em casa. E o pior de tudo, esse banco de dados o Exército sequer compartilha. Passou recentemente a compartilhar. Demorou quase 20 anos para obedecer algo que já tinha sido determinado no Estatuto de Desarmamento de 2003. Somente agora os militares começaram a compartilhar. E é um banco de dados completamente furado. Porque eles não conseguem sequer dar uma informação de qualidade para que a gente possa saber o que está acontecendo nesse mercado. A gente hoje está no escuro. mesmo no SINARME, que é controlado pela Polícia Federal, hoje você tem um milhão e meio de armas de fogo com registro vencido. A gente não sabe se essas pessoas estão vivas, estão mortas, se se mudaram, se essas armas foram roubadas ou não. É sobre isso. A gente não tem controle sobre o mercado. A gente tem uma indústria armamentista fortíssima. Nós somos o terceiro maior exportador mundial de armas de fogo. Leves. A gente tem uma violência descontrolada de armas de fogo no país. Se morrem 40 mil pessoas e quase 80% desses homicídios são cometidos com utilização de armas de fogo. E a gente não sabe o que está acontecendo aqui dentro. Agora, o senhor, nessa comissão técnica que você está participando e parece que eles escolheram a vida das pessoas que realmente dominam o... Não, eu vi a lixa. Não foi isso que mostrou, não. São só pesquisadores dedicados muito a essa questão. Pode ser até alguns... Pode ter até alguns observadores que pensam diferente, mas conhecem o tema. Então, ninguém que tem para julgar que bolsonarista tem arma, que o lixo não tem arma. A questão não é essa. Dá para a gente melhorar, não deixar piorar o que aconteceu e ter as ferramentas necessárias como uma luz sobre essa escuridão que você falou, a médio prazo? Pelo que está sendo discutido lá, claro que eu não posso divulgar o que está sendo feito e falado, mas pelo que já está sendo discutido e pelas medidas que se planejam, quer dizer, claro que a decisão também fica a cargo do presidente da República, mas vai dar para ter uma mudança já muito boa no curto prazo, muito boa, para você tentar melhorar o cenário. Tem medidas que terão um impacto muito bom a médio prazo, mas tem medidas que eu acredito que seriam necessárias a longo prazo, que com certeza demandarão demandarão muita negociação no Congresso Nacional, porque a gente está falando de mudança legislativa que já não está sendo muito tratada dentro do grupo de transição, mas são coisas que acho que quase todo mundo concorda que precisarão ser feitas no futuro, principalmente com relação a essa duplicidade de controle sobre o mercado. Você falou do estatuto do desarmamento, mas ele antecedeu a um plebiscito, não me lembro bem a data, acho que tem... 2005. 2005, em que a maioria praticamente apoiou o armamentismo, só que na lucidez jurídica chegou à conclusão que essa não é uma decisão democrática, é uma decisão de quem realmente conhece a fundo essa questão da violência. Então, acharam até na época que era uma pena muito pesada para botar nas costas da população, porque é a mesma coisa de você perguntar se é a favor ou contra a vacina durante uma pandemia. Todo mundo vai... um pouquinho de lucidez vai dizer, não, sou a favor. Então, você acha que essa consulta, a coletividade seria o indivíduo querendo que todo mundo pense como ele, que é ter arma, é mais ou menos isso? Não é uma decisão para ir para o... Eu sou a favor de uma forma de democracia direta, tanto na questão do plebiscito como na questão dessa que foi referendo. Eu sou a favor, não sou contra, mas há uma utilização dessa decisão que os armamentistas utilizam muito que eles falam, olha, mas o povo decidiu em 2005 que poderia continuar armando. Não. O que foi decidido foi se o comércio de armas de fogo seria proibido no Brasil ou não. O que foi decidido foi que as pessoas poderiam continuar adquirindo armas de fogo, mas seguindo os critérios objetivos e subjetivos previstos no Estatuto de Desarmamento, que é idade, pesquisa de antecedentes, ocupação lícita, nome limpo, essas coisas. E qualquer consulta popular que você respeita tem que ser antecedida de um grande debate, porque senão pega o cara no escuro. E você teve uma campanha fortíssima do lobby das armas de fogo. Como eu te falei anteriormente, a gente tem uma indústria de armas de fogo relevante no mundo. A CBC, que é dona da Taurus, é uma das maiores fabricantes de munição do mundo também. É muito dinheiro envolvido nisso, não é uma coisa pequena. E um mercado brasileiro no qual essa empresa sempre teve um monopólio. Só podia ser vendida a armas deles aqui. Então, eles sempre tiveram controle sobre esse mercado desde a ditadura. Porque é na ditadura que começa essa proteção do mercado. E ela se manteve ao longo do tempo. O governo Bolsonaro prometeu muito. Vou acabar com o monopólio, vou trazer empresas de fora, vou facilitar a venda. Mas o monopólio está aí. Ele praticamente continuou. Bem, passou rápido como um tiro. É um livraço e eu quero agradecer ao Roberto Chou por ter dado essa colher de chá e desejar ele boa sorte, porque é pouquíssimo tempo, estamos quase no fim do ano e vocês têm que fazer um diagnóstico. Você imagina o trabalho que você está tendo. E sucesso também para o Marcelo e o Terra, são outros dois campos que estão integrando, fazendo parte de comissões técnicas diferentes da segurança pública, da questão do armamento. O mundo está na área da ciência, que é o Marcelo, e o outro na área da sociologia. Querido, obrigado, boa sorte. Eu que agradeço o convite. Obrigado. e aí o 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 A CIDADE NO BRASIL